Ah, tava pro ati, não sei o que que eu voltei Ai ai, deixa eu me ajeitar aqui e aí e aí e aí e aí eu lembro que quando eu era moleque tinha um tipo assim as dades aí e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou